Olá, eu sou o Bruno Cecim, sou fotógrafo. Estou aqui nesse evento achando muito legal tudo isso aqui que a gente está vendo. Essa oportunidade de ter um evento nesse porte aqui em São Paulo. Mas eu acho também que seria interessante rodar em outros lugares, em outras cidades também, para ter mais rotatividade e atingir outros grupos também, não só o Rio Paulista, mas o resto do Brasil. Eu acho muito legal todas essas informações que você consegue obter aqui. E é uma coisa assim única, né? E é uma experiência muito boa para todos nós.